Uma tempestade solar de enormes proporções pode causar um caos na Terra e um apocalipse na internet. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre as potencialidades das grandes tempestades solares, vou pedir a você que desça e inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário para ajudar a gerar engajamento ao vídeo. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país. O Sol está sempre emitindo uma torrente de partículas ionizadas, que chamamos vento solar. Essas partículas atingem todos os planetas do sistema solar e também o nosso, a Terra. O vento solar é responsável pelo calor e pela radiação que chega até nós. As partículas ionizadas em contato com o campo magnético da Terra e a atmosfera causam, entre outras coisas, as auroras nos polos do nosso planeta. Mas, dependendo de sua intensidade, causam também interferências e afetam nossas comunicações de maneira significativa. Sondas espaciais e observatórios solares monitoram permanentemente o que chamamos de clima espacial, que se refere à intensidade dos ventos solares e também das atividades da nossa estrela, para entender e também tentar prever as tempestades solares, sobretudo as de grandes proporções. Devido às atividades de nossa estrela, as explosões solares são eventos comuns e sempre observados. E, na prática, são rajadas maiores de partículas de vento solar. Elas acontecem devido a perturbações no campo magnético do Sol. Quando uma grande perturbação nesse campo magnético gera um grande arrebentamento das linhas de campo, acontece um tipo de explosão solar gigantesca que injeta grande quantidade de massa coronal. Esse material leva em torno de três dias para atingir a Terra. E seus efeitos podem ser devastadores para as comunicações. Embora sejam, de certa forma, raros, foram observados, nos últimos 200 anos, três eventos desse tipo. O primeiro ficou conhecido como evento de Carrington, em 1859. Nessa época, as comunicações na Terra eram feitas por sistemas de telégrafos. E as perturbações magnéticas foram de tal ordem que chegaram a explodir os fios de telégrafos e danificaram toda a rede telegráfica do nosso planeta. Neste ano, as auroras que normalmente situam-se nos polos foram vistas próximas ao Equador terrestre. Em 1921, também foi registrada outra grande explosão. E por último, em 1989, uma destas tempestades tirou do ar a província de Quebec, no Canadá, por nove horas. Como podemos perceber pela quantidade de registros, tempestades assim, com tal intensidade, são relativamente raras. Mas fica a pergunta, e se hoje acontecesse uma tempestade com trais proporções, o que isso acarretaria em nosso planeta? Cientistas fizeram um estudo recente com vários modelos e apontam que uma tempestade solar de grandes magnitudes poderia ter consequências realmente catastróficas e mergulharia o mundo em um apocalipse da internet, mantendo os segmentos da sociedade offline por vários meses seguidos. Para se ter a dimensão do impacto econômico que isso poderia provocar, a interrupção da internet por um dia nos Estados Unidos causaria um prejuízo de 7 bilhões de dólares. Imagine agora isso por dias ou até meses. Caso seja observada uma grande ejeção de massa coronal de grandes proporções no Sol, teremos cerca de três dias para nos prepararmos para a chegada dela aqui na Terra. Segundo os cientistas autores deste estudo, assim sendo, desde já devem ser tomadas medidas preventivas que minimizariam este impacto, como, por exemplo, colocando cabos em latitudes mais baixas para minimizar as interferências nocivas das partículas intensas do vento solar. Também desenvolver testes de resiliência que enfocam efeitos em falhas de rede em grande escala. Isso não quer dizer, pessoal, que nos próximos dias nós teremos uma grande tempestade solar com essa proporção. Como a imprensa sensacionalista gosta de noticiar, é apenas um estudo que demonstra uma possibilidade e faz aqui um alerta, para que tomamos precauções no sentido de estar prevenido caso isso ocorra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, também deixe um comentário. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão para um vídeo, também pode usar os comentários. Eu te responderei o mais breve possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.